O que você está fazendo? Vãn, mudou. Antes, eu estava me preocupada, ou eu estava me preocupada, ou eu estava me preocupada. Mas eu estava me lembrando, mas eu estava me lembrando muito. Eu não me lembro de ir tão longe, como eu não me lembro. Lá, você também está aqui em um lugar onde está aqui. Ele é muito bom. Sim, 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 sim. Então, não muda. Eu, né? Eu acho que eu não gostaria de conversar com os irmãos e os irmãos. É isso aí, né? Eu não tenho tempo, mas... Eu acho que você também tem dificuldade de usar os irmãos. Eu não tenho nada de verdade. Você quer dizer isso? Então, vamos lá. Eu estou me descoçando. Cidu não tem nada. Sim, sim. Você é o primeiro. Ah, é um homem que é um homem. Você sabe que você está muito bem. A CIDADE NO BRASIL Témei no toshio kangaerou Ima saura nani shi ni ki ta? Kouzoku zey ga? Asogare no haehen o iitadaki ni sa Kouzoku lašiku na Haa... Aんなものが欲しいのか Saba'an yatsuda Un? Nanda? O... Es э... Si sama ga darmaska no 王女 ka... Es Un... Ni bako pi ga nanakima o na rakundert . Ta me odeou to jiuuu no da na? Us Ni o iuttteiro no? Eu vou tentar. Eu vou tentar. Você quer queira a força de ferro. Você não tem o seu nome. Você não tem o que se derrubar. Você não tem o que se derrubar. Hahahaha! Hahahaha! Velga é o mesmo. O que é o seu corpo? Você é o seu corpo? Você é o seu corpo? É tudo possível. É tudo possível! É tudo possível? L MS. Coisa de este lado. seu corpo foi atuação! Tchau, tchau. 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 Oh, 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 oh Você tem que ter cuidado, Vênus! Vênus? Você é Vênus? Você tem que ter cuidado com os inimigos. Você tem que ter cuidado com os inimigos. Você não quer que você tenha medo de ter um estudo! vrais ... ... ... fc .... ... naa! ... 5 ... ... ... V bis ... Lot ... O que é isso? Eu me desculpe antes. Eu sou o Darmusca do Archei, que é o Senhor. É o Ledas do Barfonhaim. É o Senhor. O que é isso? 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 O que é isso?